O nosso nobre vereador Pedro Torinho, professor da Faculdade de Ciências Médicas do Unicamp. PUC, desculpa. Bem pessoal, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Depois dessa fala da Daniela, acho que não tem como, tão impactante, começar a fazer o diálogo em torno desse tema, viver é preciso, controlar não é preciso, a partir da questão da reforma psiquiátrica brasileira e dos sentidos que isso representa para a gente enquanto sociedade. A primeira pergunta que eu acho que, de alguma forma, anorteia tudo que eu tenho vontade de falar aqui agora é assim, como é possível, como é possível que a gente aceite, eu digo a gente, eu não estou falando das pessoas que estão aqui, que provavelmente são todas, assim, consideram isso uma situação abjeta, mas ainda assim, como é que a gente, sociedade, aceita, e aceitamos, que isso aconteça durante muitos anos e continue acontecendo hoje, cotidianamente. A gente não precisa ir muito longe, não. Então, quem quiser conhecer uma experiência bastante parecida com essa, a 70 quilômetros daqui ali em Sorocaba, vocês vão ver isso adoidado, acontecendo de uma maneira muito parecida com o que a gente teve em Barbacena e continua tendo em diversas outras situações. Eu participei, acompanhei, há uns 4 ou 5 anos atrás, o fechamento do Hospital Alberto Maia, que era o maior hospital psiquiátrico de Pernambuco. E eu lembro, nunca vou esquecer, eu fazia umas viagens, tinha amigos lá que estavam participando do processo, de uma moça de 14 anos, quer dizer, ela foi internada aos 14 anos, ela tinha 46, porque ela tinha tido uma relação sexual com o vizinho dela, e o pai ficou indignado, aquilo não era coisa de menina direita, devia estar com um capeta no corpo, pá, a gente foi olhar a ficha de internação dela no dia em que nós tiramos ela do manicômio, e esse era o motivo da internação de 32 anos dessa moça lá do manicômio. Isso, para mim, é emblemático, porque, na verdade, isso representa as nossas limitações enquanto sociedade, enquanto conjunto de valores que produz um determinado vetor, um determinado resultante em termos de ação política e ação social, que mostra para nós que a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a divergência, lidar com a diferença, de conseguir reconhecer naquele que é totalmente distinto do que a gente entende como aquilo que é portador de valor, aquilo que é portador até mesmo de direito, a gente não consegue, de certa maneira, tratar disso. E aí, se a gente sai desse contexto extremo, mas onipresente da questão da luta antimanicomial, particularmente, e da manicomialização, a gente começa a ver vários outros exemplos que se dão no cotidiano de forma discreta, sutil, mas que, de certa forma, têm a origem no mesmo jeito de enxergar as coisas. A gente tem um diálogo aqui muito constante, inclusive enquanto mandato, aqui em Campinas, com a discussão da medicalização da infância. A gente tem aí a questão da Ritalina, por exemplo, como uma verdadeira epidemia, uma situação de abuso total na prescrição, na utilização, na autoprescrição pelas famílias da Ritalina. É um exemplo, a gente não está internando as crianças no manicômio e tudo mais, mas, de certa forma, a gente está cerceando, tirando dessa criança uma série de direitos de ser como ela é. E eu não estou aqui dizendo que as pessoas não podem ter problemas e não têm que ter seus problemas tratados, quando existe a possibilidade de um cuidado, elas precisam de cuidado, mas o que a gente faz é abordar a questão do comportamento infantil hoje de uma perspectiva médica, de uma perspectiva medicamentosa, na verdade. A gente tem uma infinidade de crianças que utilizam a Ritalina hoje pelos motivos mais diversos. Eu não sei se as pessoas aqui já tiveram a oportunidade de ler quais são os critérios para diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Inclusive, é curioso, porque a gente, nos sites em que você pode pesquisar isso, se você for nas sociedades, nas associações de TDAH, você vai sempre ver uma propagandazinha do concerto, da Ritalina, que vão estar lá logo do ladinho, porque é uma relação causa e efeito, entendeu? Então, se a criança é impulsiva, se a criança não presta atenção na escola, é uma série de critérios aí que eu garanto que, quando eu tive contato com isso, eu concluí, lá na minha época de estudante de medicina, que eu ainda achava que isso era, que tudo que estava escrito nos livros de medicina era verdade, era fato, eu não tinha ainda a dimensão do que é uma produção cultural e da produção de valor que a gente tem. E eu falei, poxa, eu tinha isso e não sabia. Eu quebrei meus quatro dentes aqui da frente umas vinte e poucas vezes quando eu era criança e adolescente, eu era agitado. Então, assim, eu devia, não sei por que minha mãe não me deu Ritalina, ter economizado muito com dentista, mas o fato é, o fato concreto é que... A dentista não deixou, provavelmente. O fato é que a gente, e aí depois, vindo vivenciar a prática profissional, e, enfim, construindo um outro olhar a partir da questão do cuidado, é que a gente vai percebendo que existe, na verdade, todo um mecanismo de produção de valor instituído, constituído, que ele opera no cotidiano, nas redes de relações, ele opera a partir de um suposto saber, de uma suposta propriedade do que é a verdade, de certos meios de produção de conhecimento, particularmente a universidade, mas não todos os setores da universidade, particularmente alguns setores da mídia, das grandes mídias, alguns setores do campo religioso, e que esses valores que são produzidos, eles atravessam todo o nosso comportamento. Da mesma forma que eu estou falando aqui da questão da Ritalina, eu poderia estar falando, por exemplo, da questão da homofobia. Nós tivemos recentemente um amplo debate nacional sobre a cura gay. Não tivemos? Um amplo debate nacional sobre a cura gay. Do que é que nós estamos falando, se não, justamente, mais uma vez, a gente remeter ao universo da medicina, ao universo do contexto biomédico, uma questão que, um, não é um problema, a priori, e, dois, é uma questão que, enfim, a relação que se estabelece com a questão da homossexualidade e tudo mais, é uma relação que é estabelecida culturalmente, mas você vê imensos setores da sociedade, imensos setores que não só toleram, como reforçam a necessidade de se debater algo tão bizarro, ou, perdão, se alguém aqui acha que tem que se debater isso, mas, na minha opinião, tão bizarro, quanto se discutir a cura gay. E aí é interessante, porque tem para mim uma pergunta. Eu, nessa função de legislador, e vivendo o que é uma Câmara de Vereadores, estou no meu primeiro mandato, eu me pergunto sempre assim, como é que se dá a transição entre um campo de valores que está difuso, operando na sociedade, em disputa, que tem gente que compra aquilo ali, tem gente que não compra, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, como é que se dá essa transição para o universo da política pública? Porque isso era uma política pública. A internação compulsória que, hoje, nós temos aí o governo do Estado de São Paulo, colocando, Geraldo Alckmin e companhia, fazendo disso uma bandeira de propaganda política. Isso não é só uma proposta de construção da internação compulsória enquanto política pública de saúde, o que já é um vexame sob qualquer ótica. Isso é mais do que isso, isso é uma operação de marketing político. Como é que isso se transforma, então? Como é que a gente, de repente, começa a se incomodar com a questão do crack, e, de repente, tem alguém que representa a vontade das pessoas e está no lugar de poder, e que consegue transformar e transforma isso em política pública. Eu acho que esse, para nós, que estamos aí num outro campo de pensamento e tudo lá, é um dos grandes desafios, até porque a gente tem que reconhecer que a gente acabou de eleger um congresso horrivelmente conservador. Horrivelmente conservador, que a gente sabe que, o que aconteceu em dia 26 de outubro, a probabilidade de a gente ter coisas feitas, redução da maioridade penal, que é outro gesto que caminha... Gente, está tudo na mesma linha, tudo na mesma linha. Redução da maioridade penal, a volta dessa discussão sobre a cura gay, essas coisas, a probabilidade de isso acontecer, pessoal, eu lamento informar para quem não sabe disso ainda, é muito, muito, muito alta. Mas é muito alta mesmo. E aí a gente, quando vai se perguntar como é que se produz esse valor e como é que isso se transpõe para o universo da política pública, a gente já rapidamente já começa, às vezes, a falar, isso aí é porque a indústria farmacêutica da Ritalina está chegando nos psiquiatras e está dando dinheiro para os psiquiatras para eles repetirem isso. Isso é verdade. Mas isso é só parte de verdade, porque as mães estão querendo, estão pedindo Ritalina também. As pessoas estão pedindo na rua, as pessoas de alguma forma sabem que existe uma suposta solução para poder pegar aquele sujeito que de alguma forma incomoda, que de alguma forma diverge, e colocar ele na norma, na regra. Como é que isso acontece, então, essa questão? Eu, pessoalmente, e o movimento social, inclusive, tem uma discussão ampla sobre isso, entende que a mídia de massa tem um papel muito grande nisso hoje. Quando a gente vê lá a discussão do doutor Drauzio Varela, e vai ver no Fantástico, a discussão do doutor Drauzio Varela no Fantástico, ela é fundamentalmente medicalizante, ela praticamente só dialoga dentro dessa ótica, e a gente sabe a capacidade, o impacto que isso produz nas pessoas, porque, de alguma maneira, a gente assumiu, tacitamente, no nosso universo, de que certos meios e certas formas de produção de informação são também detentoras do Estatuto da Verdade. Então, o que você vê é o que, de fato, está acontecendo. A gente acredita, de alguma maneira, numa certa neutralidade, numa certa imparcialidade, numa certa boa vontade, para que as informações que são ali passadas, que elas sejam confiáveis, verdadeiras. Então, existe uma plataforma muito grande hoje de quê? De fazer uma reforma pela democratização da mídia. Eu não tenho como fazer uma discussão sobre o enfrentamento dessa onda do controle, que, na verdade, não é só de agora. Eu que venho da discussão da saúde pública, a gente sabe que a saúde pública, por exemplo, sempre foi um grande instrumento de controle com a criação de novas doenças, com o estabelecimento de normas, e isso já vem de muitos anos, muitos, muitos mesmo, dezenas, até centenas, talvez, de anos. Mas, o fato é que isso, nesse contexto atual nosso, assume um caráter bem mais capilar, bem mais presente na vida da gente. Então, a gente acha que, sem uma reforma que democratize a mídia, e quando eu digo democratizar, eu estou falando da democratização econômica, porque, ah, jamais regular conteúdo, isso não é uma discussão, regular conteúdo seria um imenso equívoco. Agora, ao mesmo tempo, não faz sentido seis famílias no Brasil deterem 85% dos meios de comunicação. Tudo que a gente consome de informação, praticamente, vem de seis famílias. Quer dizer, o conteúdo está mais do que controlado. Ele está hipercontrolado, e, de alguma forma, ele dialoga, mais ou menos, de forma homogênea, com alguns setores, alguns campos de pensamento, de visão de mundo, de valor, e são esses campos que acabam sendo fortalecidos. Então, a discussão passa muito mais por uma perspectiva de democratização a partir do plano econômico, de quem é proprietário. E aí você pode começar a pensar numa mídia libertária, numa mídia popular, numa mídia plural, que consiga fazer, permitir a nós, enquanto sociedade, que a gente, efetivamente, disponha de um campo mais plural de formação de valor e de visão de mundo. Eu, pelo menos, tenho o entendimento de que a gente tem um campo imensamente estreitado e restrito de formação de valores. Não é por acaso que certas pautas, que são garantidoras de direitos, que em diversos países do mundo, em outros momentos históricos, vale dizer, avançaram, apesar de que hoje está quase tudo regredindo, aqui no Brasil a gente nunca conseguiu caminhar. A gente nunca conseguiu caminhar. Eu tenho certeza que isso vai ser falado aqui nos próximos palestrantes aqui, porque eu sei do que eles vão falar também, um pouco dessa questão. A gente não consegue caminhar. Mas aí, quando você vai ver, é isso, sai uma pesquisa na Folha de São Paulo que 94% dos paulistas são a favor da internação compulsória. Sem nem saber muito bem do que se trata. E, assim, é uma coisa que, por si só, já é surpreendente. Por que um debate sobre uma estratégia que, em tese, deveria ser uma estratégia a marginal da marginal da marginal da marginal para os usuários que já esteve todas as outras tentativas de... Isso é o que está na lei, isso não é o que eu defendo, não. Todas as outras tentativas de cuidado, quer dizer, em tese, isso não seria uma política que seria aplicada nem para 100 pessoas no Estado de São Paulo, se ela fosse ser aplicada efetivamente, ou pelo menos 100 pessoas em situação de abuso de crack, feito a gente ver que foi o caso específico lá da Cracolândia que sustentou essa discussão. Por que isso está na capa da Folha de São Paulo? Que tipo de valor está sendo produzido aí? Que tipo de visão de mundo a gente está fortalecendo? Então, para nós, esse é um olhar indispensável, até porque é a partir dessa questão, desse tipo de formação de valor que opera muito nessa transição que eu falei do que é a visão que as pessoas têm do mundo para aquilo que se torna política pública. Eu tive algumas experiências já de fazer o debate na Câmara de Campinas sobre justamente a questão do autismo e da ritalina. A gente vai olhar feriadores que não têm história de atuação na área da saúde ou na área da educação, vão lá, recebem essa, veem esse projeto, ouvem algumas mães falando que é um negócio bacana, legal, a gente precisa disso, e aí decidem protocolar. Quando você, o projeto, quando você vai fazer a discussão com as pessoas, você se encontra com uma verdadeira muralha estabelecida por um lugar comum que não está embasado em nada, mas está embasado em uma sensação, uma coisa subjetiva de que aquilo ali está certo. De que aquilo ali está certo. E aí foi um trabalho enorme para a gente conseguir, por exemplo, evitar que alguns desses projetos passassem. Mas tem vários outros que passam nessa mesma linha que a gente não consegue, porque tem uma barreira que está estabelecida que nem sempre é intermediada por um agente econômico, nem sempre tem uma indústria farmacêutica lá, embora, como eu falei, muitas vezes tenha, comprando um parlamentar, nem sempre tem isso. Às vezes as pessoas, efetivamente, partem disso como um valor, como uma coisa que está correta. Da mesma forma, a questão manicomial. Entendeu? Tem muita gente que não tem nem a oferta de uma outra perspectiva de intervenção para a saúde mental. Aí você vai falar de todo o modelo de atendimento, de atenção psicossocial que a gente tem, da rede de atenção psicossocial, aí você começa a ver uma perspectiva, mas aí a gente está fazendo um trabalho de formiguinha. A gente tem alguns milhares de militantes falando com algumas milhares de pessoas, enquanto a gente tem outras dezenas de militantes falando com algumas milhões de pessoas. O oposto do que a gente está falando. Então, acho que a discussão sobre as formas de controle que querem normatizar a nossa vida, ela é a discussão, talvez, das mais importantes desse nosso século XXI, em que a genética, a farmacologia, toda a questão do poder sobre os corpos vai assumindo uma dimensão cada vez mais precisa, cada vez mais capaz de oferecer soluções, supostas soluções para problemas e situações específicas, detalhadas. A gente sabe, já tem, a gente tem cada vez mais medicamentos específicos para transtornos específicos. Hoje em dia, você fala, inclusive, de singularização da questão dos medicamentos, o que pode ser muito interessante para um tratamento de um determinado tipo de problema de saúde, um tumor, o diabo que for, mas nem sempre vai ser, porque o pessoal fala disso para comportamento também. Então, para nós, nesse momento, essa é uma tarefa, que é a tarefa de desenvolver as estratégias na academia, no universo político, no universo cultural, para que a gente consiga fazer esse enfrentamento e conseguir garantir alguns planos de resistência e, quiçá, de avanço, para que a gente não tenha, no futuro, só criancinhas todas da mesma carinha, paradinhas, na filhinha, porque a gente sabe, e adultos fazendo exatamente a mesma coisa, porque a ideia não é só para as crianças, é para os adultos também, e eu acho que isso não é nenhuma ficção. É isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.